Olá, seja bem-vindo ao canal Produto em Vídeo. Nesse canal, falamos sobre cosméticos e naturais, dizendo seus benefícios, composição principal e modo de uso, mostrando as maravilhas que te aguarda. Conheça o shampoo e sabonete líquido Vetiver 380 ml da Flora Pura. Esse shampoo-sabonete é um produto versátil que combina a ação de um shampoo suave com a de um sabonete líquido. Feito com óleo essencial de vetiver e glicerina vegetal, ele limpa profundamente sem agredir, proporcionando hidratação intensa para a pele e os cabelos. O aroma terroso e revigorante do vetiver deixa uma fragrância duradoura e energizante. Para usar, umedeça o corpo e os cabelos, aplique uma quantidade generosa do produto, massageie até formar espuma e enxágue abundantemente. A fórmula natural e vegana é livre de sulfatos e parabenos, tornando-a ideal para uso diário.